Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o fundo imobiliário VGHF11, como vocês podem estar observando, meus amigos, ele vem com a sua cotação neste pregão do dia 3 de outubro, data que eu estou gravando este vídeo para vocês, a R$9,51, veja só, ele vem aqui caindo R$0,02 e lembrando que ele divulgou seus dividendos aí, no dia 29 de setembro, o último dia útil do mês de setembro, o dividendo veio bem legal, hoje eu vou mostrar para vocês quanto a gente recebeu desde 2021, o dia, meus amigos, que eu comprei, o ano que eu comprei VGHF, coloquei na minha carteira, quanto a gente recebeu em 2022 também, e quanto a gente já recebeu somente este ano com o VGHF11, além deste mês também, então está chegando por aqui agora no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu gostei, que é de graça e não paga nada, se ficar com uma dúvida ou quiser fazer também aquela sugestão, é só deixar para mim aqui logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo, veja só que nos últimos 5 dias o VGHF11 vem caindo R$0,15, a cota a R$9,51, mas ela começou a R$9,66, chegou aqui bem próximo de R$9,75, meus amigos, e nos últimos 30 dias ele vem aqui, além de ter pagado dividendos e anunciado mais uma vez aqui, o anúncio, anunciou, caiu normal, porque o dividendo sai do valor da cotação, ele tem o quê? Uma alta R$0,01, coisa boba, mas quem comprou aqui nos últimos 6 meses, viu a cotação do seu VGHF subir bastante, R$0,80 por cota, não é pouca coisa, visto que o fundo ele é aqui daquela base 10, aquela que é facinho de você pegar o dividendo e reinvestir, principalmente para o pequeno investidor, assim como eu, é muito legal, pois a gente consegue comprar novas cotas ali todos os meses, apesar de já ter um certo tempo aí que eu estou somente observando, participando também de subscrição quando tem, beleza? Veja só que nos últimos 12 meses ele tem aqui queda de R$0,11, mas eu falo sempre para vocês, nem sempre queda ela é algo negativo, a gente teve aqui a chance de poder comprar mais barato, como foi o caso de dezembro, como foi também o caso lá do mês de abril, a gente conseguiu comprar, quem comprou tem aí uma valorização de mais de 10%, olha só, e ainda nos últimos 12 meses, olha só, eu vou mostrar o dividendo aqui um pouquinho para vocês, nos últimos 12 meses ele pagou R$1,27 em dividendos, o que provê para a gente um dividend yield sobre a cotação atual de 13,31%, a cotação menor foi R$8,65, a maior R$9,88, atualmente a R$9,54, esse é o VGHF11, que vai te pagar esse mês, ok? Aqui a gente vai sem enrolação, olha só, vai estar te pagando R$0,10 por cota. Muita gente falou, nossa, caiu, calma lá meu patrão, a gente está falando de 1% líquido, isento de imposto de renda, pingando aí na sua cotinha no dia 6, que inclusive já está aí na porta, ok? Se você quer receber, no próximo mês ele divulga os dividendos no último dia útil. Meus amigos, não reclame, não diga que 1% é pouco, porque não é, tem fundo imobiliário, eu mostrei para vocês inclusive, veja aí, XPLG, HGLG, que não paga nem 0,8, eu estou falando de 1%, mas entenda, a estratégia é diferente, este é um fundo misto, tem muita coisa dentro dele, tem outros fundos imobiliários, tem muita dívida, tem SPE, tem ação, tem muita coisa aqui dentro. No longo prazo, ele não tem o mesmo potencial de valorização de fundos imobiliários de tijolo, então tem que tomar cuidado nesse ponto, ele vai te entregar o rendimento ali, de uma maneira mais rápida. Por isso, a valorização, por isso, o dividendo maior também. Dando continuidade, estamos aí com, atualmente, 310 cotas. Já chamo atenção para vocês aqui, vejam só, são 310 cotas, travando aqui, meu Deus do céu. As cotas, como vocês podem aqui estar observando, basta a gente multiplicar pelo valor aqui de 10 centavos, para a gente chegar ali, aproximado ao provento que vamos receber neste mês. E veja, esse mês agora de outubro, R$31,00. Se a cota tivesse R$10,00, já daria, sem tirar um centavo do meu bolso, para comprar 3 novas cotas, o que vira aquela bola de neve. Todo mês, você vai comprando mais e mais, mais e mais, beleza? Consequentemente, o dividendo tem de aumentar no longo prazo. No mês passado, ele pagou um pouco mais, ok? Pagou R$12,00, já dá uma diferença legal, meus amigos, ok? Olha só para vocês visualizarem, se fosse no mês passado, quanto que a gente teria recebido com as mesmas 310 cotas? Olha só, recebemos aí R$37,20, tá bom? Bem bacana, veja agora aqui na nossa planilha, 2021, a gente comprou o fundo imobiliário aqui no mês de maio, maio de 2021, aliás, foi o mês de julho. Compramos aqui, começamos recebendo R$1,69, aí depois veio R$3,60, R$9,10. Por que o lucro de dentro foi aumentando? Porque eu fui fazendo o que? O reinvestimento, comprando novas cotas, ok? Olha só como a gente evoluiu em 2022. Em 2022 a gente começou R$18,00, R$16,00, R$17,00, alguns meses o fundo pagou um pouco de menos, aí veio R$13,00, R$14,00, R$18,00, R$16,00, R$18,00, R$22,00. O dividendo oscila, recebemos R$209,00 somente lá em 2022. 2023, continuando aqui, R$22,00, R$27,00, R$30,00, R$37,00, R$34,00, R$37,00, R$20,00, R$37,00, R$20,00, R$37,00, R$20,00. Há bastante tempo aqui, por que o dividendo está travado? Porque eu falei para vocês, eu estava somente observando, não estava comprando. Estou aqui juntando. Só esse ano, só esse ano, desde aqui do mês de abril, eu não compro novas cotas do VGHF, eu já recebi aqui um dividendo legal. Posso acabar nos próximos meses comprando 10 cotinhas que seja, 20 cotinhas que seja, somente com o próprio valor dele. Beleza? Então, baita fundo, acho bem legal. Temos aqui o último relatório dele, são 19 páginas. Todos os meses eu trago para vocês aqui rapidinho, relatório referente ao mês de agosto. Temos aqui os principais dados. Eu vou trazer no próximo vídeo, um vídeo detalhado, de novo. O vídeo hoje é mais rápido, mostrando sobre dividendos, rentabilidade e longo prazo. Para poder fazer uma diferenciação aqui nos vídeos, meus amigos. Aí, na página número 2, tem aqui os relatórios. Olha só, no relatório, vocês conseguem ver os ativos que o fundo investe. Aqui, são somente os certificados de recebível imobiliário. O que é isso, Lucas? As dívidas que ele possui. Grande maioria indexada à inflação. IPCA, IPCA mais 12, IPCA mais 9. Beleza? Ele está recebendo aqui essa dívida. Dando continuidade. Veja, bem rapidinho. Temos aqui FIDIX. Ele traz para vocês também. É um percentual menor. 3,61. 67%. É somente em CRIs. Olha só. Ele possui também outros fundos imobiliários dentro do seu portfólio. Temos aqui CPTS. Tem vídeo no canal. KNCR. Tem vídeo no canal. VGIP. Tem vídeo. A grande maioria. Eu já gravei vídeo para vocês no canal. Olha o BTCI aqui. Olha o RECT aqui fazendo presença. KNP com vídeo recente aqui para vocês no canal. Tudo isso você tem também dentro do VG HF11. Veja, ele também é um fundo de fundos? Não é considerado um fundo de fundos totalmente. Mas tem fundo imobiliário dentro dele? Tem. Então a gente pode chamar do fundo o quê? Misto. Híbrido. Ele tem aqui 20% do seu portfólio investido em outros fundos imobiliários. Obresco, logística aqui também. BRCO fazendo presença. VG e IR fazendo presença. Diversos fundos aqui que eu já trouxe para vocês. Tem também ações. 3% aqui do seu portfólio está investido em ações. Multiplan, alço, CINE. Aquela lá dos dividendos na lua. Micharia, mas tem aqui uma presença. E para finalizar, tem aqui cotas de SPE também. E aqui ele finaliza a diversificação do seu portfólio. Bem, bem diversificado. Tem muita coisa dentro. Daqui para baixo ele vai fazendo o quê? Detalhamento e as movimentações. Que é isso, Lucas? O que ele comprou, o que ele vendeu. Eu irei trazer para vocês mais para frente, meus amigos, um vídeo atualizado sobre o que? O relatório. O vídeo de hoje, ele é somente aqui mostrando sobre rentabilidade. Logo abaixo vai ter o detalhamento de todos os investimentos do fundo. E este é o relatório do VGHF11. Bem bacana, não é? Veja sobre os dividendos. Como eu mostrei para vocês ali o meu recebimento. Tem mês que ele paga menos. R$0,09, R$0,10, R$0,12, R$0,11, R$0,12. Está vendo? É assim que funciona, meus amigos. É assim que funciona. O dividendo dele vai oscilar de acordo com o que ele recebe. Às vezes, em algum mês, ele recebeu um pouquinho menos. Algum fundo imobiliário que ele tinha no seu portfólio pagou menos. Se ele receber a mais, ele vai distribuir. É assim que funciona. E você, como investidor, tem que saber por quê? Para não assustar quando o dividendo cair, quando o dividendo oscilar, você falar Ah, vou vender. Aí você vende e não teve problema nenhum. Depois, você arrepende, quebra a cara e compra mais caro. O fundo atualmente está sendo negociado com 2% de ágil. Ou seja, o mercado está pagando mais do que o fundo tem de valor patrimonial. Quanto, Lucas? R$0,02 por cada real de patrimônio atualmente. Lembrando que contamos aqui com quase 300 mil cotistas. Ele é um fundo que vem ganhando popularidade. O mercado está comprando. Está tendo aí uma certa credibilidade. E veja só, liquidez, 3.4 milhões. É fácil comprar, é fácil vender. E este foi o vídeo sobre o VGHF11. Mostrei para vocês a minha rentabilidade. Quem gostou, não esquece de dar aquela moral. E deixar o seu gostei. É de graça e não paga nada. Já clica no joinha. Inscreva-se também aqui no canal. Rapidinho, meus amigos. E, no mais, eu vou finalizando por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem para a gente logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas. Forte abraço. Uma ótima semana. E bons investimentos. Até a próxima. E bons investimentos.